Oi gente, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que hora que você vai ver esse vídeo. Tô aqui com meu boné colorido, ó, meu coração colorido, pra fazer um desabafo com vocês. Eu sou Nilo Faustino, ator, transformista, drag queen, eu tenho uma personagem bem conhecida aqui em Belo Horizonte, que é a Naila Brizardi, eu não costumo aparecer assim, eu não costumo fazer desabafo em rede social, mas eu acho necessário, porque a gente tá no mês de junho, que é o mês que a gente comemora o nosso orgulho, o orgulho LGBT, que é a PN+, e tem muita gente atacando, falando que é mimimi, que isso é uma bobagem, e eu vim aqui contar uma historinha pra vocês o que aconteceu comigo hoje. Hoje eu recebi um WhatsApp de um colega que faz stand-up, que eu também apresento stand-up, há vários anos, esse ano eu comemoro 30 anos como artista, e dentro dessa arte, eu sou apresentadora de stand-up comedy, MC, que a gente chama, né? Um colega me mandou uma mensagem perguntando se eu queria fazer um trabalho com ele numa pizzaria em Santa Luzia, que chama Rosa de Saron, no dia 13 do 7 de 2023. Eu entrei, eu li minha agenda, vi que tava livre, que é uma quinta-feira, dia 13 do 7, mandei mensagem pra ele avisando que eu poderia fazer sim. Aí, beleza, ele falou, me manda as fotos pra poder confeccionar o flyer, mandei as fotos pra ele. Passado duas horas, ele me retorna, todo sem graça, com três áudios, que eu tô com minha mão gelada aqui, rende nervoso. Me pedindo um milhão de desculpas, que um dos sócios da pizzaria Rosa de Saron, posso até tá fazendo propaganda pra eles, falou que não quer meu show lá, porque eu sou uma drag queen, e lá é uma pizzaria de família, e não ia ficar bem uma pizzaria de família receber uma drag queen. Me pediu um milhão de desculpas, cancelou meu show, e é isso. Aí eu fico falando, eu tô contando esse caso aqui pra mostrar pra vocês que nós LGBTs, nós somos empurrados sempre pros guetos, entendeu? pra marginalidade. E olha que eu não sou uma mulher trans, eu não sofro nem 1% ainda do preconceito que essa sigla, T, sofre. Então, eu sou um homem gay, mas eu sou privilegiado ainda, porque eu tenho alguns privilégios, eu sei disso. A gente sofre isso diariamente, e é por isso que a gente comemora o orgulho de ser gay, o nosso direito de existir e resistir. Então, eu vou aproveitar aqui esse vídeo e convidar vocês. Dia 9 de julho, tem a parada do orgulho LGBT, que é a PN+. A concentração na Praça da Estação, em Belo Horizonte. Hoje, vamos todos ocupar as ruas de Belo Horizonte, com nossas cores, nosso brilho, nossa alegria, nossa música, mas também com muito amor, que a gente sabe respeitar as pessoas. E pro pessoal da Pizzaria Rosa de Saron, pesquisa sobre o nome Naila Brizardi. Já trabalhei na Pizzaria Guanabara durante anos com o projeto Comédia de Boteco, fundado por Geraldo Magela, que é um dos maiores humoristas que nós temos no país. Já trabalhei na rádio 98FM, e lá todo mundo gosta de mim. Trabalhei na rádio SFM, trabalhei na Band, já trabalhei no SBT, no programa Grafite. E eu sou respeitado em todos esses lugares. Não é vergonha nenhuma ser drag queen, e drag queen não vai desvalorizar a sua casa, o seu comércio, não. Tá bom? Vamos aprender um pouquinho, ter mais empatia, saiba respeitar as pessoas. Gente, desculpa o desabafo longo, mas é porque as pessoas falam tanto sobre mimimi, né, pra provar que isso acontece com a gente, sim. Isso é homofobia. Pode falar o que quiser, que não é. Eu sei que vai ter muita gente aqui me atacando, falando que ele tem direito de não gostar, e eu tenho o direito de protestar. Tá bom? Um beijo pra todos vocês, e sigamos com o nosso orgulho. Tchau. Tchau. Obrigado.